Olá pessoal, olha nós de novo, eu e o Ricardo Brito. Gente, nunca mais entrei na casa de vocês, mas hoje eu vou entrar aí com uma reflexão a qual eu tenho guardado dentro de mim e hoje eu venho compartilhar com vocês. Gente, alagoano, principalmente vocês jovens como eu, gente, eu estava aqui analisando Quantos alagoanos, principalmente sertanejos, pegaram seus sonhos e engavetaram? Eu falo comigo, comigo também, né? Estou sendo aqui... Isso é praticamente uma carta aberta e assim, gente, quantos sonhos eu tinha até 2017 onde concluí meu ensino médio, né? Tinha um plano grande de permanecer na educação Depois eu me descobri que a minha área era a área da saúde, né? E desde 2017, quando foi agora em 2020, pessoal, eu fiz igual você Engavetei meus sonhos Por que, Ricardo, você engavetou seus sonhos? Eu praticamente, eu sou uma pessoa muito realista, né? As pessoas dizem, ah, mas tem que ser persistente Gente, ser persistente é diferente de ser tolo, tá? Como é que você tem um poço? Vou dar um exemplo aqui Você tem um poço e ele só jorra água salgada Ele jamais vai jorrar água doce E com isso, gente, jovens Vem uma... esse pensamento, né? De tristeza Gente, chorei horrores já, toda vez que eu lembro Que tem o orgulho de ser alagoano, sertanejo Tem o orgulho de ser forte Não tem o orgulho das mazelas que tem por cá, né? Pelo nosso sertão Porque as oportunidades pra jovem, zero E eu já com vinte e poucos anos Como sou tão velho assim? Às vezes me deparo, olho no espelho e vejo Cara, eu poderia estar muito bem sentado Já ter concluído o meu curso, que é meu sonho Assim como você, jovem, também tem sonhos De fazer algum curso superior Eu também tenho os meus Como eu falei, minha vontade era permanecer na educação Porque eu fiz o magistério, né? Mas depois eu me descobri que minha área não era a educação E sim, a área da saúde E o que é que eu venho aqui falar pra vocês? Que tá igual eu, com os sonhos, né? Engavetado Que a palavra certa é essa Está engavetado É... Vamos levantar mais a cabeça Lembrar que nós somos fortes Tá? Não porque nós somos melhor do que ninguém, não Porque a região que nós moramos Ela nos faz ser forte Né? E pedir a Deus apenas que É... Aconteça Aconteça não Que algo venha a se realizar Como eu disse, né? Um poço que joga água salgada Ele jamais vai jogar água doce A nossa esperança A nossa esperança Temos que estar em nós Nós temos que ser os nossos É... Incentivadores Porque pra incentivar Você não encontra ninguém Agora pra te criticar Pra tacar pedra Né? Você não encontra ninguém que fala assim Cara, eu vou te ajudar Olha, surgiu isso Não, você não vai encontrar Agora vai encontrar pessoas Que vai querer lhe colocar pra baixo Muito Por isso, gente Todos os dias nós vamos trazer aqui Algo, tá? Não vou pedir perdão Pelo que eu falei Porque eu Ouvi quando eu era mais criança, né? Ai, quando eu era criança Que a gente nunca pode pedir perdão Por falar a verdade E a única coisa que eu tenho que dizer a vocês é Nós somos fortes Mas fortes Por natureza Porque nós somos fortes mesmo Tá, pessoal? Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus